Eu acho que seremos uma equipe mais ofensiva, pasmo, mas seremos uma equipe mais ofensiva. Eu acho que seremos uma equipe mais ofensiva. Eu acho que seremos uma equipe mais ofensiva, mas seremos uma equipe mais ofensiva. Eu acho que seremos uma equipe mais ofensiva, pasmo, mas seremos uma equipe mais ofensiva. Eu acho que seremos uma equipe mais ofensiva. Amém.